E aí, Manaus! Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos aqui com um jogo novo, uma experiência nova, se chama 60 segundos ou 60 seconds. Esse jogo se passa naqueles subúrbios, né, que tinham aqueles alarmes anti-bomba nuclear. E aí quando tocava esse alarme, cara, você tinha que pegar tudo que você tinha como pegar, levar isso tudo pra um abrigo. E esses 60 segundos definiriam se você sobreviveria ou não. Até hoje nos Estados Unidos o pessoal ainda tem esses bunkers, né, pra sobrevivência. Tem algumas pessoas que tem pra apocalipse zumbi, tem gente que tem pra tornado e tal. E aqui nesse jogo é pra bomba nuclear, certo? É mais ou menos o mesmo universo do Fallout pra quem conhece. Como que funciona esse jogo? Ele é indie, tá? Ele é bem simplesinho. A gente, quando tocar o alarme, eu vou ter alguns segundinhos pra conhecer a casa. Quando tocar o alarme, eu tenho exatamente um minuto pra pegar os membros da minha família, comida, água, armas e tudo que foi importante pra sobreviver e jogar no bunker, tá? E aí eu vou ter que entrar nesse bunker também, eu não posso vacilar. E dali em diante começa o processo de sobrevivência. Esses 60 segundos, normalmente eles definem o tempo de vida que a gente vai conseguir levar lá embaixo, tá? Esse jogo, ele é pago, ele não é de graça, tá? Mas se você tiver aí, fica o desafio. Se você for jogar ele, manda no Twitter lá depois o seu placar, o seu melhor placar, o mais longe que você chegou, tá? Só que é o seguinte, esse jogo não é muito bem otimizado. Ele tá rodando meio mal no meu PC, eu não sei porquê, ou não sei onde que ele não tá rodando bem. Mas essa primeira etapa, esses 60 segundos, ele dá umas travadinhas. E o cronômetro travando é desesperador. Então eu tô com o meu cronômetro no celular aqui ligado também. Quando tocar a sirene, eu vou bater aqui no meu cronômetro celular e eu vou ter aqui essa base. Vocês vão ter o por ali. Eu não sei se no vídeo vai ficar tão ruim quanto fica pra jogar, mas pra jogar, dropa bastante frame e é bastante difícil. Mas vambora, eu vou clicar em novo jogo. A gente vai jogar no modo clássico. E vamos jogar no modo apocalipse, que é o modo mais básico, né? A gente começa com pegar as paradas e depois sobreviver. Beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1. A gente primeiro, a gente precisa se posicionar bem aqui na casa. Eu tenho 10 segundinhos pra conhecer a nossa casa. Pra dar uma olhada aqui, temos de suprimentos por aqui. Beleza, filho gorda. Eu tenho um limite que o cabo não é minha mão. A filha gorda tá do lado do bunker, eu dei muita sorte. A gente tem bastante suprimento nesse armário. A esposa tá longe, velho. Eu vou ficar com a minha esposa aqui, mano. Que ela ocupa coisa pra caramba na mão. Beleza, tocou. Eu tenho que ativar isso aqui. Atrasei. Meu Deus do céu, eu errei o botão. Tá, dá pra pegar a máscara, dá pra pegar mais um item pequeno. Dá pra pegar mais um... Não, item pequeno, item pequeno, item pequeno. Dane-se, vamos jogar eles aqui. Joga. Joga a filha gorda que ela vai atrapalhar também. Beleza, eu tenho que pegar meu filho ainda. Vamos aqui na cozinha. Temos sopa. Sopa é importante. Nossa, a água acaba muito rápido também, mano. Deixa eu ver. Beleza. Não, calma. Ainda tenho 40 segundos, mais ou menos. Pega o filho pequeno e o machado. É importante ter arma também nesse rolê. Eu não peguei água, mano. Eu peguei muita comida, mas não peguei água. Eu não peguei o mapa também. Tem muito item importante pra pegar por aqui. E eu não tô pegando praticamente nenhum deles. Não, fui muito cedo. Eu tenho 25 segundos. Vambora. Eu vi o mapa de longe aqui. Preciso de mais água, mais água, mais água, mais água. Beleza, vambora. Tem virando por ali. É o abrigo. Não, ainda dá, ainda dá. Eu tenho 15 segundos ainda. Calma. Até que eu não durpo tanto o frame. Ainda bem. Dei sorte pelo menos nisso. Tabuleiro, cadeado. Eu preciso de água, eu preciso de água, eu preciso de água, eu preciso de água. 5 segundos, não vai dar tempo. Não! Não! Eu tinha que estar ali preparado. Não, enrolei. Eu bastelei na hora do cronômetro. Ok, então logo de primeira tentativa já deu errado, né? Minha família não consegue sobreviver se eu não estiver lá embaixo. Teria dado muito ruim. Porque apesar de eu ter pego algumas coisas boas e bastante comida e tal, eu não peguei água o suficiente, tá? Aqui a gente tem mais ou menos uma descrição do que aconteceu. A gente não chegou na fase de survival do jogo. Você já era. A gente chegou apenas na fase... A gente parou na fase de pegar suprimentos. O meu problema foi o cronômetro, mano. Caraca, eu me atrapalhei muito na hora de apertar ele. Beleza! Vocês viram como não fazer, né? A gente não pode morrer. Mas é que é muito importante a gente pegar o que a gente precisa, né? Eu tenho quatro mãos. Agora eu tô com um pouco mais de estratégia. Eu fiz uma meta. Eu vou tentar pegar quatro águas, quatro comidas, duas armas e o mapa. É o mais importante que eu preciso. E algo de entretenimento. Mas o maior problema que eu tenho são as pessoas, né, mano? As pessoas atrapalham demais. Vambora. Então, ó. Aqui tem as sopas que eu preciso. E uma das águas, ok? Vamos começar nessa água aqui, ó. Que é a mais longe. Vambora. Agora eu tô com o meu dedo pronto aqui. Peguei a água. Peguei a esposa. Tem mais duas águas aqui onde tava a esposa. Ok. Então vamos jogar isso aqui. Vambora. Dá pra pegar mais uma água daqui. Mais uma água daqui. Tem que começar pelos cômodos mais distantes, né? Uma sopa, duas sopas. Já foram três águas e duas sopas. Ok. Eu preciso de mais uma água. Mais duas sopas. Beleza. E eu vou pegar aqui mais uma água. Porque a água acaba mais rápido que a porra da sopa. Vambora. O filho tá aqui. Vamos pegar o filho. A filha gorda é o pior, mano. Porque ela ocupa três passos na mão. Vambora. O filho aqui dá pra pegar o tabuleiro. Beleza. Eu preciso de uma arma. O rifle tá ali no corredor. Ok. Mas agora eu tenho que focar na filha. Na filha. Na filha. Na filha. Na filha. Não achei a filha. Peguei a maleta. Não. Água não. Eu queria o mapa. Eu queria o mapa. Ah. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Tem dez segundos. Deu ruim. Não deu pra salvar a filha, não, mano. Um filho a menos. É a vida. Vamos ver o que a gente pegou e o que dá pra sobreviver. Eu peguei o mapa. Eu não vejo que eu não peguei o mapa, né, mano. Eu fui pegar o mapa. Eu peguei a água. Putz. O mapa é importante demais. Deu muito ruim nessa. Eu perdi a filha, velho. Bom. Agora começa a etapa de sobrevivência, pessoal. Uma filha a menos. A gente não conseguiu salvar a filha. A gente pegou quatro latas de sopa. Três de água, a máscara de gás, a lanterna, um livrinho de escoteiro, um tabuleiro de damas e uma maleta. Eu não sei o que tem nessa maleta, mas vamos embora. Agora começa o storytelling. Dia 1. Quase todos aqui, quase agora. Precisamos de... Quase todos aqui, quase. Agora precisamos dividir a sopa de algum jeito. Lembramos vagamente de ter guardado algumas coisas no abrigo porque não havia lugar pra ir lá em cima. Parece que nossa desorganização nos ajudou. Uma lanterna. Olha o que achamos na maleta que pegamos lá em cima. Ainda bem que não desfizemos as malas depois das férias. A máscara de gás. Nossas prateleiras estão cheias de lata. Vamos comer lata, dormir em lata, até falar com lata. Alguns de nós já estão fazendo isso. Temos bastante água, então não precisamos nos preocupar com isso por um tempo. Nunca vimos um abrigo tão bem abastecido. Quer dizer, esse é o primeiro que a gente vê, mas parece ter muitos mantimentos. No momento, bom, a filha já está morta, né? A gente tem muita água e muita sopa mesmo. A gente está muito tranquilão. Eu não vou nem gastar nada com eles. Esse não é o melhor momento ou lugar para pensar no futuro, mas não conseguimos resistir. Será que nossa casa ainda está de pé? Ou será que vamos ter que mudar para algum cafundó do Judas com o Toronto? Então, beleza. Então a gente passou o primeiro dia aí. Esses foram somente os nossos... O nosso raciocínio, né? A gente só tem uma arma, o que pode ser um problema, mas vambora. Fazer planos a longo prazo costuma ser uma boa estratégia, mas por agora é melhor nos concentrarmos no nosso plano de racionamento de água. Nenhuma notícia é boa, tudo na mesma com o time. Dolores está bem, tanto quanto possível nesse abrigo. Amanhã está correndo bem para a Ted sem nenhum problema. Eu não vou alimentar ninguém. Nosso bairro continua com altos níveis de radiação. Sair para a superfície seria um grande risco para a nossa saúde. O Ted parece estar bem, a Dolores está bem e o time está bem também. Está até entusiasmado. Então eu vou colocar para amanhã a gente fazer uma expedição. Podemos estar seguros dentro dessas paredes, mas não há outros problemas a considerar. Ninguém de nós consegue dormir o suficiente. Precisamos fazer algo a respeito tanto de besta quanto possível. Caso contrário, podemos acabar dormindo quando surgir um perigo real, como marcianos vindo num disco voador. Pau na sua bomba. Aquele itemzinho que está ali embaixo está arriscado, é o que eu usaria para eles descansarem, mas eu não peguei aquilo, né? Olha, eles estão começando a ficar meio abalados já. Vambora, vamos ver o que vai acontecer. Ignorando corajosamente nossos sintomas, tentamos dormir ao menos por uma hora ou duas. Sem sorte. Estamos mais cansados que antes, ou outros problemas que teremos que enfrentar logo. Vamos deixar para que nossos bolsos sejam suficientes para assustar, assaltar e evitar a contaminação. O time não precisa de muito, mas tem que beber água. Ele está muito cansado. O Dolores vai morrer se não beber água em breve, e ela está muito cansada. E o Ted precisa beber água também. Então vamos dar água para todos eles? Água, eu estou muito tranquilo mesmo. E o Ted é o único que pode sair, os outros dois estão muito cansados. E ele vai sair com a máscara de radiação, para a gente evitar ser intoxicado lá fora. Certo? Agora a gente fica um tempo sem o Ted por aqui. A gente só tem que manter o time e a Dolores bem, mas eles estão claramente cansados. Com o voo esconteiro, o time não se deixou abalar pela situação. Até parece estar alegre. Tudo parece ok com a Dolores. Ted saiu para a superfície? Tomara que ele volte logo com a máscara. Beleza. Os dois estão muito cansados. Comida é uma parada que eu não tenho muito, então eu vou economizar água. Isso aqui já vai encerrar o meu maisinho de água ali, né? Então eu vou segurar também, porque nenhum deles pediu. O que foi aquilo? Um rato? Ratos geralmente são menores do que gatos. E como assim dois rabos? Temos que proteger nossos mantimentos. Por sorte temos um rifle. Então a gente vai gastar o nosso rifle para proteger o nosso mantimento. Isso é bom, ainda bem que eu peguei... Ó, o rifle já era. Não temos mais arma, né? Ok. Nas latas estão seguras, azar do mutante peludo. Parece que ainda estamos no topo da cadeia alimentar. Bom para nós. Droga, nossa arma explodiu quando tentamos matar aquela coisa. Pode não parecer, mas o time é um rapaz muito forte. Ele está bem. Dolores está calmo, levando tudo em conta. Eu ainda não vou alimentar e nem dar água para eles. Amanhã provavelmente vai precisar. Tentamos registrar os dias, mas acho que perdemos a conta em algum momento. Por sorte, o time lembrou que hoje é aniversário dele. Ele merece um presente, ou um bolo, ou as duas coisas. Então está resolvido. Vamos fazer um bolo de sopa. Mas e o presente? Eu vou dar o tabuleiro de damas para ele. É bom que a gente tem que manter o ânimo. A gente tem que manter a fome. A gente tem que manter a sede, né? Então, beleza. Enquanto fugimos para o abrigo, mal tivemos tempo de pegar o mantement. Então o tabuleiro de damas está sem metade das peças. Parece que ainda dá para jogar, porque o time está se divertindo bastante. Não podemos deixar ele sem água por muito tempo. E o doleiro também precisa de água urgentemente. Então, não tem opção se não dar água para eles. Começamos a achar que precisamos fazer algo a respeito da nossa decoração. O Feng Shui não está nada equilibrado no nosso abrigo. Enquanto mudávamos algumas coisas de lugar, descobrimos uma porta secreta. O que haverá atrás dela? Só uma maneira de descobrir. Vamos gastar a nossa lanterna. E talvez a gente consiga algum item novo. Pode ser bom, pode ser ruim. Vamos ver. Muito bom. Muito bom mesmo. A gente agora está vendo aqui que tem medkit. A gente tem mapa. A gente tem rádio. Eu acho que deu bom. Vamos conferir. Vamos aumentar a sorte. Nossa, temos uma lanterna. Caso contrário, não teremos visto uma pilha de mapas juntando poeira em um dos cantos. Eram quase todos mapas interessantes de parques nacionais e afins. Mas um deles era da nossa cidade. Ted votou. São salvos da sua expedição à superfície. Costumávamos comprar as coisas do dia a dia em uma mercenaria do lado da berberia. O atendente era muito simpático. Descobrimos que ela estava intacta. A maioria dos produtos das prateleiras estava fora do prazo de validade ou podre. Vários ovos estavam quebrados no chão. Mas adivinhem só. Latas de sopa não expiram até 2015. Só de nossa. Quatro latas de sopa. Isso foi muito bom. O balcão estava sujo de sobras e pontas de cigarro. Encontramos um rádio tocando música. Havia um banheiro nos fundos. Lá dentro achamos um corpo morto e um kit médico. E nossa máscara foi danificada. Beleza. Perdemos a máscara. E o time precisa comer. E a Dolores está louca para comer também. O Ted está muito fraco. Ele precisa comer. E ele está muito cansado. Então é o seguinte. Vamos alimentar o time. A Dolores e o Ted vai comer. E vai beber uma água. Porque ele estava explorando. Certo? Bom. Nenhum deles aparentemente pode sair. Eu vou ver se eu consigo enviar o time. Já passou a hora de tentar adivinhar o que está acontecendo. E começaram a fazer perguntas. Ou ao menos escutaram algumas respostas. Que tal sintonizar a rádio e aprender alguma coisa sobre esse admirável mundo novo? Vamos colocar. Talvez alguma coisa que ajude a gente. Que a gente possa ouvir no rádio. Ou talvez não. Eu acho que a gente vai perder o rádio. Ah não. O rádio está aqui ainda. Que bom. Vamos ver. Conseguimos captar um sinal fraco. E sintonizar o serviço de informações de emergência do governo. E adivinhem só. Boas notícias. A contaminação lá quase acabou. Agora é mais seguro caminhar na superfície. O time descansou. A Dolores está bem. E a barriga do Ted está roncando. Então o Ted vai comer. E os outros dois estão muito bem. Sopa. A gente está tranquilo. A gente pode mandar o time sair. Olha. A maleta permite o time levar várias coisas. Isso eu não sabia não, mano. Bom maleta, hein. O mal que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou mandar o time com o mapa apenas. Ou eu acho que vou mandar o time com a maleta. O mapa. E a lanterna. Eu acho que isso vai ajudar o time a se locomover pela cidade. E talvez voltar com bons itens, né. Levando em consideração que eu acho que os outros dois vão danificar. Ele volta com a maleta cheia. O time saiu para a terra de ninguém. Não sabemos o que será de nós se ele não voltar. Ele levou aqueles três equipamentos. A Dolores quer um pouco d'água. E o Ted está com fome. Então vamos alimentar. O Ted está ficando com muita fome. O Ted não pode morrer, tá. Nós somos o Ted. A gente é o pai da família. E quando tivermos comida e água, podemos ficar escondidos aqui. Mas um dia teremos que sair. Seria bom ir logo para um lugar seguro antes que tenhamos mais problemas. Nossa esperança é que nossos soldados venham nos tirar daqui. Tudo que precisamos é fazer contato com os militares. Então a gente vai arriscar o nosso rádio para tentar contato com os militares. O rádio foi muito bom. Ele garantiu segurança para a gente. Ainda está inteiro. Que bom. Vamos ver se a gente conseguiu contato com algum militar. O meu recorde aqui é 20 e poucos dias, tá. Sabíamos. O governo continua firme e forte. Estão vindo nos salvar. Não deram o dia certo da transição. Mas temos certeza que não vão nos deixar esperando muito tempo. Dolores está calmo. Levando tudo em conta. A barriga de Ted está roncando. Onde está a água quando o Ted precisa dela? Mano, o Ted está comendo muito, velho. Ele está consumindo muito. É fácil ficar fardo dessa situação. Dolores está bem desanimada. Nem sopa ela quer. Não sabemos, mas precisamos tentar levantar o astral dela. A gente vai dar um livro para ela ler. Além disso, tinha veneno ali. Ah, não tinha não. Beleza. Ó, ela está bem, mano. A Dolores está bem, hein. Dar um livro para a Dolores ler parece uma boa ideia. Mas ela estava cansada de ser tirada demais para ler. Tomara que ela melhore logo. Dolores descansou. O Ted não está reclamando hoje. Beleza. Não precisa de mantimentos. Algo está faltando aqui. Vamos pensar. Ruído do ventilador? Confere. Barulhos estranhos dos canos? Confere. Gritos de agonia lá fora? Confere. Já sei. É a Dolores que está muito calada. Talvez seja bom conversar com ela. Eu vou conversar com a Dolores e vamos ver o que pode acontecer. Isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. São 12 dias já no abrigo. A Dolores continua bem estável. O Ted está mais acabadão. Ela está menos insegura depois da conversa. Devemos ter um pouco d'água. A Dolores está precisando. E o Ted não está com sede. Então a Dolores vai beber um pouquinho d'água. Espaço pequeno. Seu estressante. Logo começamos a discutir por conta das coisas mais banais. Se continuar assim não vai terminar bem. Ok. É muito pouco espaço. As pessoas olham muito tempo. A galera começa a pirar, né mano? Mal conseguimos dormir depois de tanta briga. Tomara que isso não volte a acontecer. Dolores está louca para comer algo. O Ted precisa de água para sobreviver. E o Ted descansou. Então a Dolores come. O Ted bebe uma aguinha. Brincar é uma boa maneira de aliviar as tensões e afastar os problemas da cabeça. Além do mais, brincar é saudável. Então que mal pode ter. Beleza. Beleza. Acho que o time voltou. O time voltou e voltou bem, amigo. Está meio gripado pelo jeito. Brincar de silêncio podia ser uma boa ideia. Mas o silêncio foi tão irritante que paramos na mesma hora. Estávamos apreensivos. Mas o time voltou ileso da terra de ninguém. Está conosco outra vez. Ele trouxe a maleta e o mapa. Alguém estava nos seguimos. Devemos ter mais cuidado quando saímos. Antes de chegarmos a qualquer lugar. Encontramos um grupo de esquisitões vestidos como magos. Eles queriam trocar os mantimentos deles por alguns itens nossos. Pareceu vantajoso. Então convidamos eles a entrar. Maldição. Nossa lanterna pifou. O time está faminto, o time está doente e o time está muito cansado. Dolores está bem tanto quanto possível. A gente parece bem mesmo que o mundo tenha ido para a puta que pariu. Então beleza. O time está doente, com fome e com sede. O resto do pessoal está bem, né? Pensávamos que telefonei, mas eram coisas do passado. Depois que a bomba nuclear dizimou nossa pequena cidade. Mas uma cabine telefônica sobreviveu de alguma forma ao bombardeio. Parece que está tocando bem agora. Devemos mandar alguém lá fora para atender? Só pode ser o Ted e a Dolores. Eu vou mandar a Dolores porque o Ted não pode morrer. Se for uma armadilha, eu prefiro que a Dolores morra do que o Ted. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que aconteceu. Quando atendemos o telefone, percebemos claramente um alívio por parte de quem chamava. Eles se apresentaram como sobreviventes de uma cidade próxima de Hill Valley. Começamos a trocar informações quando a chamada foi cortada. Algo de errado deve ter acontecido do lado deles. Esperamos que retornem. Que alegria ver Dolores voltarem de leis da terra de ninguém. Time precisa comer. Time foi curado. Beleza. Dolores está melhor. Amanhã está correndo bem para a Ted. Então o time está com fome. Sopa não é um problema por enquanto. Ted aguenta uma expedição. Dolores sobreviveria lá fora. Eu vou tentar mandar a Dolores, inclusive. Claustrofobia é uma maldição, ainda mais num bunker pequeno. E se abrimos a porta um pouquinho para deixar entrar ar fresco? Eu acho arriscado demais. Então eu vou falar não no momento. Eu preciso manter eles ilesos. Por quê? Porque a Dolores vai sair. Ih, o Ted está pirando. Ele está pirando mesmo. Manter a porta fechada foi a decisão certa. Mas as coisas estão começando a ficar tensas nesse abrigo. O time está faminto. Dolores passou o dia bem. O Ted está com fome e com sede. Então Ted, fome e sede. Time, fome. Chegou a hora de escolher quem vai ao que restou da cidade buscar mantimentos. Vai ser a Dolores. Eu vou deixar a Dolores só com a maleta. Vamos torcer. Será que só a maleta dá certo? Só a maleta mesmo. A maleta pode ajudar para ela trazer mais itens e não atrapalha se ela perder a maleta. O Ted está loucão, mano. O Ted está louco. O time precisa comer algo. O time prefere suco de maçã, mas é melhor dar água para ele agora. Água para o time. Dolores está indo para a superfície. O Ted tenta esconder, mas ele está louco. Ele está conversando com o buraco de medo. O time está com o quê? É fome, né? Não, água. Seja, beleza. Dá um pouco de água para o time. Vou economizar água. Estávamos quase dormindo quando ouvimos algo arranhando a porta do abrigo. Parecia um rato enfurecido tentando roer o alçapão, mas então descobrimos que era algo muito pior. Alguém estava do outro lado tentando arrombá-lo. Não podemos deixar. Eu não tenho nada para impedir. Eu não consegui pegar o cadeado, eu não peguei o veneno. O rifle quebrou e eu não peguei o machado. Então... Nossa, machucou o Ted, mano. O Ted... Eita, machucou os dois, velho. Eu não tenho mais magic kit. O Ted foi gravemente ferido durante o assalto. O time foi atingido durante a invasão. A gente está bem, mas pode ser grave. O time e o Ted se feriram. Eu não tenho mais magic kit. Eu vou dar a sopa para os dois só para tentar conter um pouco isso. Nossa ativa de jantar foi interrompida por uma voz rouca vindo lá de fora que dizia Querem comprar uma pedra? Nós nos acalmamos quando percebemos que a voz era do velho Jim, que vivia em nossa cidade. Bem, pelo menos achávamos que sim. Nunca soubemos onde ele morava. Melhor atendê-lo. É falta de educação manter as pessoas esperando dessa maneira. Vamos ver se pelo menos de alguma maneira eu me dou bem com essa história. O Ted está muito ferido, mano. O velho Jim era sempre simpático e amistoso. Então é claro que abrimos a porta. Ele disse que a primeira pedra era grátis. Uma bela pedra. É algo bom de se ter, mas não achamos que vamos poder trocar mantimentos por ela. Mas não traga sorte. Os filhos do time vão demorar para assarar sozinhas. Onde está a água quando o Ted precisa dela? Então o Ted precisa de água. O time vai dar um pouco de comida. A água está acabando, senhores. Uma transmissão do exército interrompeu nosso café da manhã. Eles parecem dispostos a nos resgatar, mas de alguma coisa precisa ser feita. A primeira é por nossa conta. Recebemos coordenadas geográficas e precisamos ir até lá para deixar um sinal de que estamos vivos. Com o mapa isso não vai ser problema. Cara, o mapa é muito bom. Talvez eu tenha salvo todo mundo com essa ideia do mapa. Uma olhadada no mapa e conseguimos. Chegamos ao ponto indicado e deixamos uma mensagem. Um pouco de água para o time seria bom. O Ted está muito machucado. A Dolores precisa voltar com o Magic Kit, mano. Mas alguns mantimentos viriam bem a calhar. Contamos com que nos restos o resultado não foi animador. Está na hora de dar um jeito nisso. Sabemos que um professor da escola conseguiu salvar algumas crianças e colocou num prédio próximo daqui. Elas estão relativamente seguras. Se conseguimos pegar os mantimentos delas seria muito bom. Não vou pegar, né, porra. Roubar a comida de criança. Nossa, ela voltou muito doente. E sem Magic Kit. Assertar pessoas inocentes não dão jeito nenhum. Não somos selvagens e não podemos nos rebaixar a tanto. Temos que manter nossos princípios. Beleza. Que alegria. A Dolores voltou. Achamos que alguém nos seguiu. Beleza. A gente conseguiu moedas pré-apocalípticas e não saiu nem para nada. Puta que pariu. A gente conseguiu mais quatro sopas. O que mais? Vamos embora. Conseguimos uma água e conseguimos um baralho para não morrermos de tédio. O time está muito corajoso. Dolores não come nada. Dolores está doente e muito cansada. O Ted está na mesma... Então, Dolores está doente. Então, comida, comida, comida. A Dolores está cansada e doente. Ó, o Ted pode ir. O Ted está maluco, mas eu vou mandar ele sair fora. Tá. Bom, nada muito ruim ainda. Estamos chegando muito longe no joguinho. Já as coisas vão começar a ficar muito difíceis, velho. Tá, talvez o Novo Mundo ofereça oportunidades nesse jetão rim. O time está cansado. Dolores não come. O Ted está com sede. Então, o Ted está com sede. Dolores com fome. E o Jimmy está cansado. O Ted pode ir para a rua. Ele vai. Eu acho que ele vai com a maleta também, mano. Com a maleta e com a Damas. Eu não sei o que pode acontecer se eu sair com a Damas. Mas como é Damas, a gente já usou e tem o baralho. Caso eles fiquem malucos, a gente dá o baralho para o time brincar. Ou para Dolores. A Dolores está muito doente mesmo. O que é um pouco preocupante. Não podemos deixar o time sem água. E a Dolores precisa de água e comida. Comida. Puta que pariu. Então o time de água. Dolores, água. Então, a água está acabando, velho. Ouviram isso? Não. É porque ninguém está falando. Nenhuma palavra nas últimas horas. Não podemos ficar olhando para as paredes. Temos que dar um jeito nisso. Liguei o rádio para distrair eles. Dia 24, mano. A gente está indo muito bem, velho. Ainda bem que trouxemos o rádio. Podemos ouvir um pouco de música. As filhas do time não estão sarando. E a Dolores está bem. Mano, eu preciso de dois medkits, pelo menos. Como toda família normal, nós brigamos. Mas nunca tivemos uma discussão tão feia. Ninguém quer falar com ninguém. Tomara que isso não se prolongue muito. Bom, é o time e a mãe dele, né? Dia 25, velho. A gente está indo muito bem, manos. E os militares que não vêm para salvar a gente? Chega de brigas, temos coisas mais importantes. Precisamos fazer algo sobre as feridas do time. Não tem o que fazer. E a Dolores não está com fome nem com sede. Vou dar uma sopa para o time, porque está sobrando. Só para ele ficar de boa. As aranhas parecem estar agindo como se tivessem o mesmo direito sobre o abrigo que nós. Estão por todo lugar e não parecem ter medo. Hora de mudar. Não queremos mais aranhas em nossa sopa. Não, senhor. Com o livrinho, a gente pode matar as aranhas. Eu não tenho veneno. Seria bom. Mas o veneno aqui dentro vai ser embaçado também, né, mano? Beleza, matamos as aranhas. Faz tempo que o Tete saiu e ainda não voltou. Acho que nós perdemos. Espero que não. Eu já teria falhado o jogo. Um bom livro é a solução para qualquer problema. Beleza, ainda pegamos uma sopa. Deu algo para a gente beber. Ele não está nada bem. Dolores quer água. Ok. É só o meu mantimento mais raro de todos. Hoje recebemos a visita de uma jovem. Ela quer salvar seu irmão gêmeo que desapareceu depois de ter desafiado o chefe de um grupo de bandidos para um duelo. Ela disse que estavam nos observando há algum tempo e queriam ter vídeo juntos. Mas então o irmão desapareceu. Ela quer ajuda. A gente não pode mandar ninguém porque todos estão ou machucados ou muito cansados. Aliás, os dois estão machucados, né? Dolores está doente e o time está machucado. Estamos chegando no trigésimo dia, velho. Não vamos arriscar nossas vidas por causa de um drama familiar. Ih, foda-se. Precisamos estar trazidos do time. Não tem como. Dolores está bem, tanto quanto possível, nesse abrigo apertado. Eu vou dar uma sopinha para ver se a Dolores começa a melhorar, mano. Dolores está cansada e o time para a superfície é fora de questão. Não dá para mandar ninguém e o Ted ainda não voltou. Tá, o pessoal está brincando. O Ted não voltou. Os dois não têm condições de sair. Na real, eu estou contando os dias aqui para a nossa morte. Deixamos brincar de esconde-esconde. Tá, faltou luz. Todos os problemas do time está sendo muito corajoso. Dolores está bem melhor ou não conseguindo encontrar um motivo para reclamar hoje. Eu vou dar mais uma sopinha para ele e mais uma sopinha para ele, porque a gente está tranquilo de comida. Nenhum dos dois pode sair. O Ted não voltou. Resolvemos isso aí para ver se o mercado da esquina continuava de pé. Estávamos quase saindo do abrigo quando ouvimos algo rugir na escuridão e vimos um par de olhos ferozes a poucos metros. Tivemos poucos instantes para decidir o que fazer. Dia 29, brothers. Estamos vivos, né? Tá, não enfrentamos a fera. Time não precisa de muito, mas tem que beber a água. Dolores quer água também. Então vamos dar água para os dois. Nenhum dos dois pode sair, porque os dois são muito cansados. O exército fez contato. Mais uma transição cheia de promessas de evacuação que terminou com um porém. O locutor pediu que todos os grupos se livrassem dessas armas de fogo. A gente não tem armas. A nossa arma está quebrada, né? A gente não pode se livrar dela. A Dolores está muito mal. O time está ficando doente. O time está doente. Tudo parece o aqui com o Dolores. Eu vou dar sopa para os dois, velho. Para manter eles fortes. Nenhum dos dois pode sair na expedição. O Teddy oficialmente morreu. E a gente está brigando mais ainda. Chegamos no trigésimo dia, queridos. Trigésimo primeiro, mano. A briga passou. O time está muito parido. Isso não é bom. A vida está difícil, mas o Dolores está de bom humor. Tomara que ela continue assim. Eu vou tentar alimentar os dois para ver se as coisas melhoram. Nenhum dos dois pode sair. Jamais esperávamos ver um bando de gente vestida de verde à nossa porta dizendo que roubam dos ricos para dar aos pobres. Mas foi exatamente o que aconteceu. Devemos deixar essas figuras entrar? Pode ser divertido. Cara, a minha esperança é de que eles tenham medicamentos, mano. Isso não ferrou muito, velho. Eles tinham medicamentos. Tá, agora o ponto é quem vamos salvar. Deixamos eles entrarem. Eles foram gentis. Nos deram um kit médico e passamos uma tarde muito agradável. Dançando e cantando. Depois eles foram embora. Deu algo para o time beber? Eu vou dar água. E o Dolores quer um pouco de água. Ok, então os dois vão beber água. Ah, só dá para salvar um dos dois. O time está muito... Eu vou salvar a Dolores, porque a Dolores pode sair de casa. Eu vou até colocar aqui, porque a Dolores vai cuidar. Ih, eu nem vi o que aconteceu ali, mas eu não tinha como... Eu não tinha nada que precisava. O time morreu? Eita, os bandidos levaram o time. Ah! A doença de Dolores foi curada. Bom, agora eu posso alimentar a Dolores de boa. Ah, a Dolores não pode sair, velho. Por que ela não pode sair? Desmanter a Dolores inteira para ela poder buscar. O time realmente foi levado para os bandidos. Era aquilo que a gente não leu, né? Eu não tinha como defender o time, porque eu não tinha arma. A Dolores está tranquila. Vou alimentar ela, porque na real, dane-se. A Dolores está muito fraca. Talvez possamos dar um passeio. O bairro está provavelmente muito mais pacífico desde os bombardidos. É o dia 34, mano. Já se passou mais de um mês. Mano, a Dolores é a última, velho. Tá, devemos ter um pouco de água. A Dolores está precisando. Vamos dar água para a Dolores. A Dolores não pode sair ainda. Ela precisa melhorar, mano. É, na real, eu estou esperando ela morrer, né, brother? A Dolores esteve um dia tranquilo. Eu vou dar água e sopa para ela, para ela não ter problema para sair. Mais uma mensagem do exército. Os soldados estão por perto. Te ordenaram que uma pessoa do grupo saia de encontro com eles. Eu não tenho como mandar ninguém. Está todo mundo zoado, mano. Eu estou preso, velho. Eu estou preso no bunker. Ó, ela melhorou. Ela cruzou o braço e ela melhorou. Beleza. Tá. Eu vou dar mais uma sopa para ela. Não vou dar água. Vou tentar manter. Dolores acredita que vai sobreviver lá fora. É a minha última esperança é a Dolores, velho. Tá. É, o médico pediu suprimentos. Eu vou dar água para ele. Se sobrou a Dolores, ela vai sair, velho. Eu não preciso de mais água. Pedimos que nos mostrasse a licença, mas todos disseram que tinham deixado em um outro par de calças. Não tivemos coragem de perguntar. Demos a ele uma garrafa de água e desejamos boa sorte. É o melhor com as calças. Dolores está calma, levando tudo em conta. Ela não precisa comer, ela não precisa beber. A Dolores vai sair. Ela vai levar tudo que a... Ah, a maleta já era, porque o Ted morreu. Ai, ai. Eu vou mandar ela com o mapa, mano. Eu acho que é o fim, velho. É, Dolores está morto. Não conseguimos sobreviver por muito tempo. Vamos ver exatamente o que aconteceu. Quando voltamos, não conseguimos entrar no abrigo, mas ouvimos cantoria e orações lá dentro. Pelo jeito, alguém resolveu transformar nossa casa em um tempo religioso. Resistimos 45 dias. Nossa, 45 dias foi muito bem mesmo, velho. É um mês e meio. No dia 45, nós fomos expulsos por fanáticos religiosos. No dia 45, ao fim. Bom, Marcos, a gente termina aqui esta aventura muito louca sobrevivendo a um apocalipse. Se você gostou, você foi afugentado. Eu não morri. Menos pior, né? No Fallout, a gente poderia continuar jogando. Se você gostou do jogo, deixe seu joinha. Eu acho que não tem mais, não. Ele é muito repetitivo, né? Mas é bem divertido. Eu já joguei aqui. Bom, eu joguei bastante vezes. Já é a quarta ou quinta vez que eu jogo. E todas as vezes foram muito legais, né? É uma pegada diferente. É índia, é simples. Mas eu acho que trazer algumas experiências novas é sempre divertido. Enfim, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Um beijinho em seus bombons. Até a próxima. E valeu. Bum, 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 bum.